Salve, Androiders! Sejam bem-vindos ao Dia das Bruxas no Ark. Vai rolar o evento, cara, de Halloween no Ark Mobile. Finalmente teremos algum evento pro Ark Mobile, né, galera? No Ark de PC também vai rolar o evento de Halloween. Só um breve comentário sobre isso, tá? Ia começar hoje dia 23, mas foi adiado pro dia 26, tá? No Ark Mobile começa dia 27, terça-feira. No Ark Mobile é meio padrão todos os eventos começarem terça-feira por volta de 11, meio-dia, 1 da tarde, tá? Aqui no Brasil, mais ou menos nesse horário aí já tá tudo funcionando, todos os eventos no Ark Mobile. E teremos finalmente um evento de Halloween, né, cara? Todo ano aí o Ark vem e faz um evento. Só que já fazia muito tempo que nós não tínhamos os Dinos Iri disponíveis para Doma e dessa vez nós vamos ter. Curtiram minha maquiagem de Halloween? Bom, é o seguinte, galera. No evento do Ark Mobile nós teremos as abóboras, que são abóboras que ficam espalhadas pelo mapa somente à noite, tá? Então, consecutivamente, nos meus servers, tá? Nós teremos mais noite. A noite ela vai ficar... Porque assim, a noite nos meus servers ela é 1.5x mais rápido. Ou 2x mais rápido, se não me engano. Porque a noite é muito escura, é mais difícil de andar, de ver as coisas. Só que no evento de Halloween, as abóboras com os presentes só vêm de noite. Então nós temos que ter mais noite. Então eu vou configurar todos os meus servers para ter um pouco mais de noite, tá? O dia ainda vai permanecer provavelmente no mesmo tempo, as taxas. Acabou o evento, eu volto. Noite mais rápido e dia mais longo. Teremos também os Dinos Iri. Para quem não sabe, né, o que são os Dinos Iri? São os Dinos coloridos, cara. São os Dinos que brilham. Então teremos todos os Dinos Iri, Titano, Grifo, Lula, o que mais? Giga, Quetzal, Argentavis, Piteiro, Tapejara, Urso. Todos os Dinos Iri, mano. Os únicos Dinos que não são Iri são os Unicórnios e as Enguias, tá? Que são os Dinos domáveis que não são Iri. O restante, todos os Dinos serão Iri, galera. Então você que não tem os Dinos Iri ainda, ou está atrás de um Quetzal Iri, de um Giga Iri, ou de um Grifo Iri, a sua chance vai ser agora, tá? Para os servidores oficiais, serão ativados automaticamente. Para os servidores não oficiais, atenção, você que é dono de server não oficial e quer ativar no seu server, você tem que ir lá, vai ser disponibilizado uma opção dentro lá do painel de controle da Nitrado, onde você vai poder ativar essa opção de ter os Dinos Iri. Aí você reinicia o server e é para aparecer todos os Dinos Iri. Vamos esperar que ocorra tudo bem, né, galera? Vamos esperar que tudo dê certo. Teremos a Blitz da Masmorra. Então assim, todos os dias da semana serão uma Masmorra diferente. Então vai ter na terça, né, já vai sair uma e terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E aí terça já muda a Masmorra e termina o evento, tá? Então serão aí sete dias, cada dia uma Masmorra diferente. Eles prometeram algumas surpresas dentro das Masmorras, além de gostosuras e travessuras. Você vai poder catar ali um cocô ou um docinho, uma balinha para você dar para o seu Dino ou você comer. Também prometeram, cara, cinco vezes mais chance de vir o Noctis. Eu estava olhando para aquela câmera, mas eu tenho que olhar para essa aqui. É, cinco vezes mais chance de vir o Noctis, galera. O Noctis, para quem não sabe, o que é Noctis? É o cavalo de fogo, mano, é aquele cavalo que é de fogo, velho. É aquele cavalo que é de fogo, você já sabe qual é. É como se fosse o Eco, só que de fogo. E ele é muito da hora, é muito raro. É extremamente raro, cara. Olha, é um dos Dinos mais raros que tem, ou se não for o mais raro, domável, né? Então você vai poder ter cinco vezes chance a mais de poder enfrentar ele na Masmorra e aí você vai poder domar. Então lembre de levar Balmy e Cenoura. Masmorra também vai dar duas vezes mais elementos, então você vai poder farmar Elemento Wyrie aí na Masmorra. Também, além de pegar todos os bônus, o PAB, BPs e tudo mais. Terá promoção na loja do Ark, então terá uma promoçãozinha aí, provavelmente de Amber ou de alguns outros itens. Beleza, é isso. E terá também um concurso, cara, valendo o Amber e valendo um servidor na Nitrado pago por um ano, tá? Pra você ter mais informações sobre o concurso em específico, você pode acessar o link que tá aqui, eu vou deixar aqui na descrição, que é lá pro site da Grove Street Games, que é a desenvolvedora do Ark Mobile, que cuida do Ark. E lá tem alguns detalhes a mais, mas eu já adianto que você pode também seguir eles no Twitter, que eles sempre postam lá as novidades, tá? Basicamente o concurso vai ser por Casa Mais Mal Assombrada, que você bater ali um efeito, Dino também. E eles vão avaliar e vão dar o prêmio, vai valer, se não me engano, 500 Amber e também o servidor na Nitrado. É muito legal ver os ganhadores e todos os que concorreram. Eu prometo fazer um vídeo assim que saírem os vencedores, mostrando aqui pra vocês as melhores imagens e os vencedores desse concurso. Você pode participar, desejo boa sorte pra você. Se você quiser construir aí uma casa, fazer alguma coisa bem legal, dá uma conferida nas regras lá do concurso pra você poder participar. Uma das coisas mais legais que eu acho desse evento são as gostosuras e travesturas. Você vai comprar um presentinho na loja e vai mandar pro teu amigo, vai dar ele pro teu amigo. Pro teu amigo receber, ele tem que ter uma caixa de correio. Você pode comprar aquela caixa de correio mais simples, tá? E aí você compra e manda pro teu amigo na caixa de correio dele. E assim, cara, tem vários, né? Ele pode ou ganhar itens ou não ganhar nada. Mas tem um, cara, que é assim, é a travessura que eu acho mais da hora. Que ela inverte todos os nomes dos dinos. E, cara, dá uma puta raiva, mano. Eu vou tentar trazer aqui pra vocês. Se alguém tiver foto, a hora que sair o evento, manda lá nos nossos grupos do Zap ou do Face ou do Discord, tá? Nós temos grupos, galera, de todas as plataformas praticamente. Então, clica aqui na descrição. Se você não faz parte, entra pros nossos grupos, cara. Grupo de Zap, Facebook e Discord, tá? Pra você poder mandar lá suas fotos, conversar, tirar dúvidas e fazer parte dessa comunidade. Pra você que ainda não sabe, eu tenho, cara, oito servidores de Arc Mobile, cara. Nós somos os maiores servidores de Arc Mobile. E temos, cara, assim, eu me orgulho de ter as melhores regras, tá? E, assim, eu tento realmente equilibrar o jogo pra você poder jogar. Não toleramos ofensa, não toleramos hackers nem cheaters. E temos regras pra balancear o PVP. Então, você é muito bem-vindo a vir jogar em todos os meus servidores, tá? Temos servidores PVE, PVX, PVX Clock, PVX Clock Brutal, PVP, PVP, PDU. Temos vários, temos vários servers, galera. Então, você é muito bem-vindo. A lista completa de servers eu deixo aqui nesse card, onde eu ensino como que você entra, como que você faz pra entrar nos meus servers. E você também pode apoiar o meu trabalho se tornando um patrocinador. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou você patrocinar pelo apoio, que lá aceita boleto caso você não tenha saldo da Play Store ou cartão de crédito. Enfim, você pode patrocinar a partir de R$ 2,99 até R$ 99,00. Muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu apoio, por ter assistido esse vídeo. Comenta aqui embaixo, cara, qual Dino Iri você tá atrás. Qual linhagem de grifo você tá atrás há muito tempo e não conseguiu pegar ainda. Comenta aqui embaixo qual Dino Iri vai ser a sua meta nesses sete dias de evento que vai ter. Só reforçando, eu vou ativar em todos os meus servers, tá? Então é a tua chance de ter aquele Dino Raro Iri que você tanto queria. Muito obrigado de novo, eu sou o Pedro Armindo do canal Eu Sou Android. Muito obrigado, bom evento de Halloween pra vocês. E até a próxima! Mahahaha A HA HA!